ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende 400 quilos de drogas em operação no Rio Negro. Onda de assaltos preocupa quem frequenta o Parque dos Bilhares. Moradores pedem justiça pela morte de merendeira em Iranduba. Bandidos invadem casa e fazem família refém no Parque 10. No aniversário de Manaus, corrida reúne mais de 3 mil pessoas na Ponta Negra. E a gente mostra como foi o Agora Festa na Zona Leste e também a programação de hoje para o Boi Manaus. O Jornal em Tempo desta terça já começou. Olá, boa tarde para você. A polícia prendeu 400 quilos de drogas e duas espingardas durante uma operação no Rio Negro. Quatro homens acabaram presos. 380 quilos eram de maconha do tipo skunk e 20 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em 2 milhões de reais. Os entorpecentes vieram da Colômbia e estavam armazenados em um sítio em Manacapuru. Foi avistada uma embarcação com características colombianas, embarcação que foge dos padrões aqui das embarcações regionais. Foi feita uma abordagem naquele momento que os policiais conseguiram adentrar nessa lancha. Nós identificamos 3 quilos de entorpecentes e munição de fuzil 556. Foi feita uma entrevista no local e o preso, a pessoa que estava conduzindo a embarcação, entregou que havia um sítio. Quatro homens foram presos. José Vicente Neves de Oliveira, David Barros Teixeira, Sérgio Roberto Obando e Emerson Braga da Silva. Sérgio já tinha sido preso no ano passado com 90 quilos de drogas. Com a quadrilha também foram encontradas duas armas. Essa operação Tarrafa, que é uma operação coordenada pela Secretaria Executiva de Inteligência, ela visa fazer abordagens pontuais a embarcações e na de ontem culminou com uma abordagem específica na calha do Rio Negro. Segundo o Delegado-Geral de Polícia Civil, as operações devem ser intensificadas, principalmente nas rotas fluviais. A Polícia Civil está preocupada com a situação da droga e de outros delitos mais, como furto de óleo, furto de embarcações. E nós temos duas viaturas, duas lanchas que fazem o percurso. Vão aqui do lado direito de Manaus e do lado esquerdo do outro lado do Rio, fazendo o policiamento. Uma onda de assaltos tem preocupado quem frequenta o Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital. Parque é um bom lugar para passear com as crianças. A gente sempre vem aqui no final de semana, 15 de dia, mas é muito bom, é um bom ambiente familiar para trazer as crianças. E também um ponto de encontro dos ciclistas de Manaus. Pratico o passeio. O pessoal fica em grupo aqui, marca a hora e a gente vai embora. Fazer o passeio. Lugar para quem gosta de correr, caminhar e andar de skate. É, mas nos últimos dias, o Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital, tem sido frequentado também por bandidos. Tem muita segurança aqui, assalto de celular, teve até uma vez, estrupo uma vez aqui, teve. Tem um mês atrás aí, é que é muito perigoso, principalmente nessa área aqui, ó. A área de trás aqui, que fica sem ninguém aí. Esse frequentador dos Bilhares teve o carro arrombado na semana passada. Quando cheguei, me deparei após a corrida, o carro ele estava arrombado. Havia levado todos os meus documentos, o meu celular, havia levado também o meu computador, né. E aproveitei para dar uma verificada no parque, né. E constatei que o parque realmente tinha um nível de periculosidade que eu não sabia. No início deste mês, os criminosos fizeram um arrastão aqui no parque. Depois disso, a PM reforçou a segurança nos horários de maior movimento. Em relação a parques, né, também a determinação do comandante-geral é fazer, implementar, fazer crescer o ciclo de patrulhamento. Não sei se você já ouviu falar, né. Nós já temos uma equipe no centro da cidade, já temos uma equipe de ciclo de patrulhamento na Ponta Negra. E já estamos preparando também uma equipe para trabalhar. Aumentou o policiamento, mas os frequentadores ainda reclamam da insegurança. Segundo eles, apenas dois guardas municipais fazem a segurança do parque. No Cacau-Pireira, distrito de Irantuba, moradores fizeram uma manifestação pela morte de uma merendeira. Eles querem justiça e mais segurança. Ela foi assassinada há duas semanas. Mais de 100 pessoas estavam reunidas na frente da escola onde a merendeira trabalhava. Alunos, familiares e amigos da vítima. As pessoas que trabalham para cá não têm segurança nem para vir nem para retornar para casa. Então isso é um absurdo. Nós queremos justiça. Lázara Trindade, de 67 anos, foi encontrada morta no dia 10 deste mês, por volta das 5 horas da manhã. O corpo dela estava aqui, nessa área de mata que fica na beira da rodovia Manuel Urbano. E segundo os familiares, ela foi assaltada, espancada e, por último, estrangulada. Ela tinha perdido o horário do ônibus, então ela queria seguir aqui o trecho da manhã urbana, onde não tem iluminação pública, não tem policiamento. É totalmente escuro. Então a pobre da minha mãe foi atocaiada no caminho desse trecho que ela ia pegar o ônibus indo para o Cacau para ir para Manaus. Isso era por volta das 22h30. Ainda segundo a família, o local onde Lázara foi morta é conhecido pelos moradores como uma área violenta. O que vocês estão pedindo hoje aqui? Justiça, iluminação pública, segurança na saída das escolas, mais movimento policial depois das 10 horas nesse trecho. Os manifestantes caminharam de forma pacífica pela rodovia Manuel Urbano, mas não atrapalharam o trânsito. No local do crime, pararam para fazer orações. Do Brasil, que é nosso. Eles querem justiça. A polícia ainda não identificou o suspeito envolvido no latrocínio. E hoje, aniversário de Manaus, teve corrida bem cedo. Foi na Ponta Negra e mais de 3 mil pessoas participaram. Mais de 3 mil medalhas, troféus e muita disposição na largada. A Corrida de Manaus é tradição no aniversário da cidade. Nós demos 2.100 kits entre servidores públicos, PCDs e geral. Mas veio muito mais gente, porque vieram pessoas que não conseguiram se inscrever, a inscrição foi recorde. Ela foi realizada na Ponta Negra, em frente ao anfiteatro. Foram 5 quilômetros, fichinha para quem é profissional. Os atletas completaram a prova em menos de 15 minutos. E olha, gente com disposição de dar inveja e com idade acima dos 40. Qual é a faixa de idade aqui? 41, 49, 47, 42. E a gente todo mundo acima dos 40 e com esse pique todo? É verdade, a gente treina muito, corre muito e é só saúde. A gente faz isso porque gosta mesmo. Entre os corredores, atletas, amadores, bem esforçados e dedicados. Pessoas com deficiência física também participaram. Muita adrenalina. Aqui na Ponta Negra é um percurso rápido. Sexta-feira eu tenho uma corrida em Fortaleza. A corrida marca o aniversário da cidade e também incentiva que as pessoas levem uma vida mais saudável e com atividade física. Está dado o recado. A seguir, a movimentação nas principais saídas da cidade nesse feriado e ainda, candidatos fazem prova do sistema de ingresso seriado da UEA. É já já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti